E o calor chegou forte, né? E o Danilo separou aqui da Omni várias opções pra você ficar bem vestido e não passar calor, né? Sim, é importante. Que são tecidos nobres, né? Tecidos leves. E olha só, é campeão de venda, né? Sim, as polos básicas da High Steel, naquela malha bem levinha que tem um pouquinho de algodão com a top. Que delícia, gente. É super confortável. E são lisas assim pra combinar com essas bermudas aqui. São bermudas com corte diferenciado, que é aquele corte alfaiataria. Bolso faca e atrás aquele bolso interno. Ai, que lindo, gente. Tecidos que lembram bem o linho. Olha que levinha. Bem chique, né? Bem chique pra usar com as polos. E pra você que também quer uma bermuda, já no bolso pocket, que é o bolso redondo, né? Vamos abrir pro pessoal de casa ver. O diferencial dela também é o tecido dela, que é uma sarja que tem elastano. Que dá um conforto, né? E ela já vem um cintinho embutido. Que graça, gente. Agora vamos falar do que interessa, né? Quem não gosta de dar o mergulho, de ir pra praia, de ir pro clube, tá bem vestido e confortável que a gente tá falando, né? Olha só essas bermudas e shorts. Tem os dois, né? Tem os dois, né? Os clientes nossos falam que é relativamente até fácil achar os shorts, né? Mas eles têm uma dificuldade em encontrar a bermuda, que no caso é essa. Que ela é mais compridinha. O diferencial dela, geralmente as bermudas, aquelas linha surf e pós, né? Essa aqui, lá já tem um elástico. E também tem os bolsos laterais e atrás o bolso. Ah, que interessante. Bem legal. Estampas bonitas, né? Estampas bonitas. E o tecido da linha diferenciada. Tem um toquetel com elástico. Dá pra se movimentar bem. Isso. Aí pra combinar, porque tem homem que fala assim, gente, mas eu vou usar essas bermudas, como que eu vou combinar? É simples, gente. É só usar a lisa por cima. A lisa por cima. Que não tem erro. Não tem erro. Essa linha da Dottos aqui. Elas são estonadas. E tem todas essas cores. Dá um toque bem gostoso. 100% algodão e o preço dela também. Quanto sai? 59,90. Olha as opções de cores. Gente, olha a opção. Ó, aqui cabe quase tudo, ó. Cabe essa verde, que fica combinando, fica bacana. Essa verde também. Essa também fica. Tá vendo como combina com tudo? É bacana você ter essa opção do estampado com liso, que você vai fazendo a combinação de cores. Tá vendo só, gente? Então, não quer errar, quer ficar lindo, confortável e não passar calor, aqui na Omni você encontra. Vamos deixar o endereço e telefone? Rua Governador, Pedro de Toledo, número 1677, telefone 33714655. Muito estilo você encontra aqui na Omni.